É, meus amigos, minhas amigas, chega ao fim a temporada do jornalismo nefasto, medonho, da turminha da UOL. Chega ao fim, porque John Textor finalmente chegou com o pé no peito dessa turma. Reuniu um dossiê, guardou tudo que essa turma falou. Falaram aos quatro ventos o que queriam. E quem fala o que quer, ouve o que não quer. E ainda leva um processinho nas costas, de preferência no Brasil e nos Estados Unidos. Pois é, o boss está chegando com o pé no peito dessa galera. E eu duvido, mas duvido que vai ter retaliação. Vão ficar quietinhos agora. Vamos ver se agora finalmente aprendem a fazer jornalismo. Quem sabe contratam até alguns jornalistas que realmente saibam falar de futebol, falem de esporte e parem de perseguir gratuitamente figuras públicas que querem simplesmente trabalhar no futebol brasileiro. A gente vai falar tudo sobre esse processo que John Textor já instaurou hoje, dia 27 de agosto de 2024. E olha, ele vem reunindo matérias desde agosto de 2023. A sua equipe já vem preparando esse contra-ataque há muito tempo. E a gente vai falar sobre os desdobramentos disso. Agora a turminha vai ficar quieta. Então eu vou falar um por um, vou mostrar para vocês os prints, as notícias, enfim. E é claro, o principal alvo aí, na verdade nem é um alvo, né? O alvo é o John Textor. Mas o senhor Lúcio de Castro, que quis iniciar essa batalha aí, com essa matéria infundada no portal ICL, é um dos principais processados. A gente vai falar sobre isso. E é claro, retorno de Júnior Santos, Jefinho, Eduardo, possibilidade ainda do Vitinho. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Vocês já estão ligados que a nossa parceira, a GolCase, está sempre trazendo promoções maneiríssimas para você que curte o canal Gigante Glorioso. E agora eles estão lançando a linha Fire. Se você entrar lá no site da GolCase, além daquelas capinhas maravilhosas que você pode personalizar, tem a camisa nova do Botafogo, tem diversos modelos para você adquirir na GolCase com o nosso cupom GolGlorioso, que, claro, vai estar o QR Code aqui na tela e o link também na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas se liga, dá uma olhada nessas estampas da linha Fire, linha nova do Botafogo. Está muito maneiro, muito bem feito, material, acabamento incrível, incrível. Claro, deixa a tua água geladinha, a sua bebida geladinha. Olha só esse aqui, cara. Tem uns detalhes aqui, não sei se dá para vocês perceberem, mas tem uns relevos aqui. É realmente uma qualidade absurda, qualidade premium que só a GolCase traz para vocês. Mas vocês podem adquirir com o nosso cupom GolGlorioso. Então não perde tempo, entra lá no site da GolCase, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É isso, meus amigos, minhas amigas. Finalmente chegou o dia do caçador. Um dia da caça, outro do caçador. John Texto apanhou quieto muito tempo, mas muito tempo. E com ele, apanhou também o Botafogo, porque quando tentam destruir a imagem do acionista majoritário da SAF, tentam diminuir o sucesso esportivo do Botafogo. E agora é a hora do contra-ataque. Ele que já havia avisado a Leila Pereira que não poderia ficar falando o que pensava, o que queria por aí fora, destruindo e difamando a sua imagem, meteu um processo nos Estados Unidos contra a Leila. Acabou. Não fala nem no nome do John Texto, nem no Newton Santos quer pisar. Está certa ela, esperta, não é boba. Mas a turminha que você já conhece da UOL, da Leila UOL, essa vai se dar mal. Essa vai se dar mal, porque o John Texto publicou na sua página pessoal uma resposta à altura para a matéria do senhor Lúcio de Castro, que foi publicada em quatro partes e endeusada por Juca Kifuri, por Mauro César Pereira, endeusada pelo pessoal da UOL. Pois é, agora vão endeusar lá no tribunal. Vão ter que dar explicações lá no tribunal, porque a assessoria jurídica do John Texto fez uma resposta, inclusive recomendo a vocês a leitura, tá? Ponto por ponto das incongruentes matérias do senhor Lúcio de Castro, que só traz uma parte, uma parte da verdade. Inclusive, hoje de manhã, lá no nosso canal, Dois Toques, a Casa do Futebol, você que é inscrito aqui no GG, se inscreva lá também no nosso outro canal, Dois Toques, a Casa do Futebol. Lá é só bomba. Lá a gente joga bomba, sim. E, ó, se você quiser saber tudo de futebol dos bastidores, o que acontece é lá no Dois Toques. Aqui é Botafogo, você tá vendo aqui? Aqui é Botafogo. Lá é bomba, né? Então a gente falou sobre isso lá. Mas aqui a gente vai falar sobre esse contra-ataque do John Texto, não somente para se defender das acusações criminosas, difamação criminosa contra a sua reputação. Então o John Texto está processando Lúcio de Castro, jornalista, editores da sua matéria no portal ICL, bem como uma série de jornalistas da UOL por difamação, por calúnia e criminosa. Difamação criminosa. Difamação criminosa porque simplesmente não querem ver e escondem dos seus leitores os fatos completos. Acusam o John Texto disso. Mas cadê a absolvição? Cadê a inocentação do John Texto? Já foi comprovada a inocência no Tribunal dos Estados Unidos. Isso não está na matéria do Lúcio de Castro. Lúcio de Castro liga John Texto a pessoas com quem a ligação do John Texto é simplesmente comercial. Não há nenhuma outra ligação além dessa. Há também a incitação de dizer que o governo dos Estados Unidos enriqueceu o John Texto ilicitamente. Ilicitamente. Saiu mais rico do que entrou, tendo destruído isso e aquilo, empobrecido esse e aquele. Uma matéria sem pé nem cabeça para a qual o John Texto estava se preparando para defendê-lo. E está se defendendo da maneira correta. Não é difamando ninguém. Não é devolvendo na mesma moeda. Confúcio tem um pensamento genial. Para os bons, a bondade. Para os maus, a justiça. Não é a vingança. É a justiça. Agora, não dá para ser a justiça do Brasil. Tem que ser a justiça também dos Estados Unidos, porque a gente precisa ir no certo. Ah, ele como cidadão norte-americano, tendo a sua reputação manchada não só no Brasil, mas no mundo do futebol, e agora com a entrada da Eagle Football na IPO da Bolsa de Nova York, ele não pode ter as suas empresas sendo manchadas, caluniadas, difamadas, semana a semana. E aí vem o dossiê do John Texto. Olha aí. Eu vou pegar algumas matérias. Ele vai começar com essa matéria do Arnaldo Ribeiro, que adora falar um monte de asneiras achando que vai ficar impune. Não é assim, não. As pessoas confundem liberdade de expressão com ofensa gratuita. Não é assim, não. Código Penal já prevê calúnia, difamação, injúria há muito tempo. Essa galera não está... E foi pego de surpresa. Existe Código Penal? Pelo amor de Deus. E Arnaldo Ribeiro falou um monte de coisa. Agora vai ter que se explicar. Vai ter que se explicar. E não é nem pra mim, nem pra você, nem pro John Texto. É no tribunal. Mauro César Pereira. Sim, Maurinho. Eu avisei. Quantas vezes vocês me viram ligar pro Maurinho? Eu avisei. Maurinho entrou num caminho. Agora vai... Agora que vai ter chororô, né? Agora que o bicho vai pegar. Porque acham que passam impune. Vocês são jornalistas, galera. Vocês são jornalistas, vocês são seres humanos comuns, igual a mim, igual as pessoas que estão nos assistindo. Não vão passar impune, gente. Mauro César Pereira, com essas matérias aí. Senhor Renato Maurício Prado, achou que depois de ser demitido pelo Galvão Bueno, ninguém vai lembrar de você. Falou besteira, calúnia, difamação, injúria. Vai ter que responder. Vai ter que se explicar. Não adianta ficar gaguejando igual ficou depois do 4x1, não. Agora vai ter que se explicar. Pode procurar um advogado bom aí. De preferência, rubro negro igual a você. Ó, Alicia Klein, que também andou escrevendo algumas coisas de John Textor. Mili Lacombe, como esqueceríamos, né? Mili Lacombe, que veio com aquele papo de inteligência artificial, estupidez natural, blá, 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 né? Mili Lacombe. Quem mais? Ó, Casa Grande. Casa Grande, você estava quietinho, estava com o teu documentário lá, falando algumas coisas ali, estava aqui a colar, agora resolveu ir para esse portal. Pronto. Para acabar com a carreira aí de pseudo-jornalista. Ah, casão, podia estar em casa tranquilão, Casa Grande entrou nessa, até o Milton Neves entrou nessa, aquele flamenguista Rodrigo Matos também está aí, Rodrigo Matos não sabe nada de jornalismo, nem de futebol, nem de economia, mas escreve sobre tudo, né? Está aí, Rodrigo Matos, todos esses, é claro, né? Juca Kifuri, um passado como um jornalista excelente, uma reputação azelar, se juntando com essa turminha. Pois é, Juca Kifuri, agora vocês vão ter que se explicar, não é para os leitores da UOL, nem para a Leila Pereira, para quem vocês devem satisfação. É para a justiça brasileira e também norte-americana. John Textor não está mais brincando. Para ele é, basta, chega, aturei quieto muito tempo, agora não posso permitir que difamem as minhas empresas, que difamem os clubes que ele está administrando. Agora, meus amigos, eu duvido, mas duvido que algum deles tenha coragem de falar um ai do John Textor, não vão nem replicar, mas eu duvido muito que vão apelar para esse clickbait, não vão nem replicar o que aconteceu. Até porque o John Textor já avisou. Jornalistas, blogueiros, quem quer que sejam influenciadores digitais, youtubers, a minha assessoria jurídica está de olho em vocês. De olho em vocês. Eu gravei um vídeo ontem, no Dois Toques, a Casa do Futebol, falando sobre quais são as vantagens para o Botafogo de ter suas ações, as ações da Eagle Football, listadas na Bolsa de Nova Iorque. E uma delas é credibilidade no mercado, maior faturamento, maior angariamento de torcedores pelo mundo, no Brasil e no mundo, compliance, transparência na gestão. Só tem coisa positiva. Investidores, atrair investidores não é só torcedor, é investidor, porque é o mercado aberto, capital aberto. Então o John Textor não vai permitir que esses jornaleiros, com todo respeito aos vendedores de jornais em suas bancas, que esses da turma aí do fala o que quer e quando ouve o que não quer, começa a choramingar, pois é, não vai mais permitir isso. Não vai mais permitir isso, está certo, está certo. É uma figura pública e precisa cuidar da sua imagem e da imagem das suas empresas. O torcedor do Botafogo sabe, o torcedor do Botafogo sabe. Quando o Botafogo sai das sombras e começa a estar entre os primeiros, o Botafogo incomoda. E o sucesso do Botafogo incomoda essa gente, porque o Botafogo não se dobra para a politicagem dessa gente. E aí eles têm que diminuir o sucesso esportivo do Botafogo, mirando, como diz o senador Carlos Portinho, no mensageiro, de tudo que há errado no futebol. Ele é o mensageiro daquilo que está errado e que precisa ser acertado. Mas querem matar o mensageiro. Por quê? Mantenha do jeito que está. CBF, mantenha do jeito que está. Manipulação de resultados, vamos manter do jeito que está. Nunca existiu o Bowerman, nunca existiu a Lefmanga. Não, não, não. O brasileiro é burro. O brasileiro, ele esquece tudo. É isso que eles querem que você faça. É assim que eles querem que você pense. E não dá mais para pensar desse jeito. Nós estamos na era da informação. Não dá mais para ficar refém de pessoas que querem manipular a sua opinião. Você precisa buscar a opinião correta. Livre-se desses portais. Você tem que parar de assistir essa turma. Porque só assim eles param de falar besteira. A gente precisa dar um tempo dessa galera. E o John Texto agora, via judicial, vai dar um tempo realmente nessa galera. Acho que o nome do John Texto não vai aparecer nos boletins, nos noticiários, durante um bom tempo. E não adianta a UOL querer fazer acordinho, como fez com a presidente do Palmeiras, não. Que também tinha processo contra eles. E depois tirou o processo em troca, provavelmente, de flores a cada passo que ela dá. Ah, tapete vermelho. A gente só quer um jornalismo imparcial. Mas isso a UOL não pode nos dar. Então nós, obviamente, precisamos esquecer que existe esse portal e buscar outros portais mais sérios ou canais ligados ao seu clube, como é o Gigante Glorioso, que defendem o Botafogo, custa o que custar. Tá certo? Agora vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Agora a gente vai poder falar de futebol à vontade, sem ter que se preocupar com esses ataques gratuitos. Vocês viram? O Júnior Santos postou um bate-bola dele com o Eduardo. E a gente fica muito esperançoso que o Júnior Santos vem postando a sua recuperação. O Jefinho está um passo à frente do Júnior Santos na recuperação. Tá muito lento? Tá muito lento. Cadê a data da transição? O Botafogo não informa. Quando é que a gente vai saber que o Jefinho começou a transição? Quando você encontrar na Botafogo TV o vídeo do treinamento e o Jefinho participando. É assim que você vai saber. Assim a gente soube do Pablo. Pablo estava na transição, mas o caso do Pablo é muito, muito, muito mais grave. Então o Botafogo trata com muita cautela e provavelmente ele estará relacionado na partida contra o Fortaleza. Provavelmente. Agora a situação do Jefinho está um pouco à frente do Júnior Santos. Eu acredito que o Jefinho retorne, retorne ainda nesse mês, finalzinho dessa semana, início de mês de setembro. Final de agosto, início de setembro. O Botafogo não divulga a situação dos jogadores. O Júnior Santos vem colocando nas suas redes sociais, o Jefinho nem isso, mas o Jefinho tem acompanhado os jogadores, tem acompanhado as viagens, já está se reacostumando com esse clima de libertadores. A gente tem visto o Jefinho nos bastidores. Em alguns jogos no Newton Santos, o Júnior Santos também está, então o Jefinho está mais próximo do retorno. Agora, eu acredito, piamente, que o Júnior Santos esteja à disposição para a partida contra o São Paulo pelas quartas de final. Acredito. A recuperação do Júnior Santos vem sendo muito melhor do que nós imaginávamos. A calcificação, tudo aconteceu de uma maneira melhor do que o esperado. E o Júnior Santos já vem mostrando uma proficiência ali nos treinamentos, mobilidade física. O Eduardo é um caso, obviamente, bem mais delicado do que o do Júnior Santos. Não vou dizer que não tem esperanças de o Eduardo voltar esse ano. Acho até que, dependendo da situação, pode retornar esse ano. Mas o Júnior Santos, eu acredito, piamente, que retorne para os jogos decisivos contra o São Paulo. Aí a gente vai ficar muito mais forte. A gente simplesmente vai ter o jogador que nos colocou nessa condição. O Júnior Santos é quem nos colocou nessa condição. É o artilheiro máximo da Libertadores e não pode ficar fora desses jogos decisivos. Ele não merece ficar fora desses jogos decisivos. Ele precisa fazer parte. O Botafogo precisa do Júnior Santos de 2024. E o Júnior Santos precisa viver isso novamente. É hoje um dia importante para a resolução da situação do Vitinho. O Botafogo, é claro, estabeleceu um prazo. A gente tem acompanhado o noticiário. Aqui no Gigante Glorioso, nós falamos ontem. O Botafogo ofereceu por volta de 10 milhões de dólares. O Burnley quer 12 milhões de dólares. Então tem uma divergência de valor. Já falamos que o Botafogo conta com a vontade do jogador. Já tem bases salariais acertadas. Mas não adianta se o clube inglês não quiser liberar. O Botafogo ainda acredita nessa liberação. O Botafogo ainda acredita nessa liberação. Como um projeto de carreira para o jogador, o Botafogo vai diluir esse pagamento. De repente até se aproxima desses 12 milhões. O Vitinho vale tudo isso, Guilherme? Não sei, nem quero saber. O dinheiro não é meu. John Textor que está pagando, ele sabe do dinheiro dele. O que eu sei é que nós precisamos de reforços. O que eu sei é que a gente precisa de jogadores. Precisamos de um zagueiro até a segunda-feira que vem. O prazo está aí. E precisamos de um outro lateral até a segunda-feira que vem. O prazo está aí. Minha preocupação é essa. Quanto custa? Isso não me interessa. Não sou gestor de finanças do Botafogo e nem o dono da carteira financeira do John Textor. Nem conselheiro fiscal. Então eu quero mesmo é que o Botafogo traga reforços. Custe o que custar. Tá certo? Mais tarde a gente volta aqui no canal Gigante e Glorioso com mais notícias e informações do mais tradicional. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.